A tristeza é, senhora, desde que o samba é samba é assim, A lágrima clara sobra a terra escura, a noite a chuva que cai lá fora, Soledão apavora, tudo demorou em ser tão ruim, Mas alguma coisa acontece, dormando agora em mim, Cantando eu mando a tristeza embora, O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, O samba não vai morrer, vejo que ainda não caiu, O samba é o pai do prazer, o samba é o filho da dor, O grande poder transformador, A tristeza é, senhora, desde que o samba é samba é assim, A lágrima clara sobra a terra escura, a noite a chuva que cai lá fora, A surdão apavora, tudo demorou em ser tão ruim, Mas alguma coisa acontece, dormando agora em mim, Cantando eu mando a tristeza embora, Cantando eu mando a tristeza embora, Cantando eu mando a tristeza embora, O samba é a tristeza devido, A CIDADE NO BRASIL